Olá pessoal, boa noite. Está começando o programa Jogo Aberto aqui pela TV Tarobá de Londrina. O nosso encontro de todos os sábados aqui, às 10 para 7 da noite, você já está acostumado. E também no Facebook, né? Quem não consegue nos acompanhar pela TV, está aí ó, facebook.com.br Tarobá Londrina. Presta atenção agora, porque a minha convidada de hoje é a secretária de Recursos Humanos do município, da Prefeitura de Londrina, a Juliana Bellucci. Tudo bem, Juliana? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Fernando. Então, é legal até a gente falar a secretária do município, secretária de RH do município, porque o município é o maior empregador, né? É a maior empresa, né? É a maior empresa da cidade. Empresa, embora seja uma empresa pública. Bom, gente, seguinte, nós vamos falar muito hoje aqui sobre a atividade da Juliana lá na secretaria, sobre concursos públicos esta semana que passou. Terminou o prazo, terminou o prazo para as inscrições da Guarda Municipal. Vocês se lembram? Eram 35 vagas, aumentaram para 50 vagas, né? Uma demanda importante. E tem outros concursos. Você que é concurseiro, você que fica aguardando uma oportunidade, preste muita atenção nessa entrevista que a Juliana vai fazer com a gente. Juliana, então vamos começar falando aí da Guarda Municipal. Quais são os próximos passos agora, já que terminou essa fase, quais são os próximos passos agora para o concurso da Guarda? Então, o concurso da Guarda Municipal, ele teve a banca contratada, né? Que foi a COPS, que é da UEL. E assim, agora, nós partimos já para a realização da prova objetiva e discursiva, que vai acontecer no mesmo dia, e também para o TAF. Então, nós temos aí a previsão agora para o dia 7 de agosto, que aconteça a prova objetiva e discursiva, e depois, lá em setembro, entre o dia 18 e 20, o TAF. Quem não passa na prova escrita, digamos assim, nem vai para o TAF? Nem vai para o TAF. E essa prova escrita, né? Tem a objetiva e tem a escrita, que é a discursiva, ela é uma inovação agora, né? No concurso da Guarda Municipal. Porque a gente, fazendo a triagem do perfil do guarda, nós notamos que é necessário que o guarda saiba redigir um boletim de ocorrência. Sim. Então, foi esse motivo que foi colocada a prova discursiva. E tem que relatar uma situação e tudo mais, né? Isso. Qual é a quantidade desses 50, dessas 50 pessoas? A gente sabe que são 50 vagas, mas, às vezes, tem mais gente que acaba sendo aprovada, fica ali na reserva, né? Isso. Tem uma quantidade para homens e para mulheres ou, enfim, há uma reserva de vagas para gênero, feminino, alguma coisa assim ou não? Fernando, existe uma disposição na lei federal que fala que existe um quadro efetivo, né? O número do quadro efetivo, ele deve dispor um percentual de mulheres. Só que esse percentual de mulheres é remetido para a lei municipal. E aí, quando a gente vai para a nossa lei municipal, nós vemos que ela dispôs 20%. Só que é 20% do quadro efetivo e não do provimento. Qual que é a diferença disso? É que a gente não está falando de uma cota onde vai ter, por exemplo, uma lista separada, como tem no caso das vagas afro ou das vagas PCD. Não existe uma lista separada. Então, no momento da convocação, a gente vai ver qual é o quadro efetivo da guarda. O quadro efetivo, ele é regulado não só pelo provimento, mas também pelo número de demissões, exonerações, pelo número de saídas, né? Então, a gente vai ver se esse quadro já está com 18%, 19% e aí, se for necessário, para compor os 20%, a gente tem que convocar mais mulheres. Então, é um mecanismo diferente, trabalhoso, mas que só vai ser lido no momento da convocação. Só voltando um pouco na questão da inscrição, a data limite, digamos, para pagar a taxa de inscrição também era na quinta-feira, passado ou não? Não, para pagar, seria o dia 8, né? Então, assim, o pagamento, ele é sempre um dia depois da finalização das inscrições. Então, terminou a inscrição no dia 7, o sujeito entra lá, faz a inscrição, pega a taxa de inscrição e tem que pagar até o dia, teria que pagar até o dia seguinte. Sim, sim. Essa aí, para efetivar a participação dele, pelo menos a inscrição dele no concurso. É, porque é natural nos concursos públicos que a gente tem um número de inscrição muito maior que o número de pagantes. Então, dá falsa ideia, muitas vezes, quando a gente divulga o número de inscrições, que tem mais gente. Porque aquilo que é efetivado é só o número de pagantes. E muita gente deve estar se perguntando aí, ah, Fernando, como ficou então a relação candidato-vaga, né? Para a gente ver a concorrência. Ainda não temos, né, Juliana? Não temos. Não, ainda não temos. Esse número ainda a gente vai ter só nas próximas semanas aí. Isso, até porque também, mesmo depois de pago o boleto, o banco tem um tempo de floating, né? Que oscila aí em cerca de dois dias. Isso. Então, aí o pessoal, por exemplo, pagando até dia 8, tem até dia 10 para ser atualizado no banco. E a gente só vai dar baixa nisso lá pelo dia 11, certinho. Muito bem, tá legal. Quais são, então, os outros setores, as outras áreas da Prefeitura, carentes de servidores que têm urgência em fazer concurso? Existe uma demanda muito grande da saúde, né? E nós sabemos que a saúde estava deficitária, mas também o município ficou muito tempo sem fazer concurso, e não só o município de Londrina, mas a maioria dos entes, por causa da pandemia. Então, existe, sim, um déficit muito grande em todas as áreas, mas principalmente na área da saúde. Aquele pessoal que foi contratado na pandemia não fica? O pessoal contratado na pandemia foi reposto ali numa situação de urgência por teste seletivo. Então, os testes seletivos, eles têm um tempo que oscila. Por exemplo, o primeiro teste seletivo, ele foi feito para contratação de três meses mais três. E aí, depois, o que a gente tem vigente agora é de um ano mais um. Então, o pessoal fica em torno de dois anos, né? E aí, depois, é desligado. Entendi. E daquela turma que entrou lá no começo, então, praticamente, não tem ninguém. Não. Por isso que precisa de um ano. É, só se passou de novo em teste seletivo, né? Ah, tá. É, porque daí pode acontecer da pessoa sair, passar novamente e daí ficar conosco. E já tem uma ideia de quantas vagas devem ser abertas para a saúde? Para a saúde, inicialmente, nós vamos abrir concurso para 13 funções. Funções. É, funções. São médicos plantonistas, tá? Tem cinco cargos específicos de médicos plantonistas. Profissionais também do programa Estratégia de Saúde da Família, né? E aí, tem uma lista lá de profissionais que são necessários para cumprir essa estratégia. E também para agente comunitário de saúde. E aí, cada uma dessas funções tem um número de vagas que foi autorizado lá, de acordo com a capacidade financeira do município. Certo. Essas autorizações, é como a gente sempre fala, né, Fernando? E como também falamos bastante no concurso da guarda. A autorização, ela é para aquele momento. Mas se o município identificar o déficit de servidores e a capacidade financeira posteriormente, então, pode ser que quem esteja no cadastro de reserva, né, aprovado, classificado, seja chamado também. Entendi. Explica para o nosso telespectador o que é o tal do cadastro de reserva. Ah, então, isso é bem bacana a gente falar. Porque existem concursos, por exemplo, que abrem somente com cadastro de reserva, né? E não tem a vaga. Mas o cadastro de reserva, ele é para dizer que todos aqueles que foram aprovados dentro dos limites ali que o concurso deu, existe concursos que têm nota de corte, né? Tem várias situações ali. Mas todos aqueles que foram aprovados, eles estão num banco de classificados disponíveis para ser chamado de acordo com a demanda do município ou do ente. Essa era a pergunta que eu ia fazer, porque já houve aqui, aqui na Tarobá mesmo, a gente já fez reportagens sobre isso, a prefeitura anuncia lá um determinado concurso. Aí a pessoa liga aqui e fala assim, escuta, eu passei, eu fui aprovado nesse concurso, estou na lista de espera, por que não me chama ao invés de fazer outro concurso? Qual que é a resposta para esse ponto? Existem várias situações. Por exemplo, aconteceu bastante quando a gente estava com o concurso vigente da educação, nós termos um banco de classificados e termos aberto ao mesmo tempo teste seletivo e ter chamado do teste seletivo. Mas por que isso acontece? Porque são finalidades diferentes. Então, por exemplo, se eu abro um concurso e tenho lá a possibilidade, mesmo com banco de classificados, mas não tenho vaga, não tenho vacância, ou não tenho capacidade financeira de suprir a vacância e, ao mesmo tempo, eu necessito suprir a ausência, que são profissionais que estão ausentes ou por licença maternidade, ou férias, ou em inúmeras situações, então eu chamo do teste seletivo e não do concurso. Então, são finalidades diferentes. E assim, por mais também que estejamos deficitários, também existe a previsão orçamentária. E aí, Fernanda, a previsão orçamentária, ela tem um ano de vigência. Então, se o meu servidor, por exemplo, eu perdi cinco servidores há três anos atrás, o orçamento já decaiu. Então, eles não existem mais no orçamento, porque o orçamento é sempre de um ano. Daquele ano. É, então, por mais que a gente tenha banco de classificados, é necessário ainda fazer a leitura do orçamento, a leitura da parte financeira e também a leitura da lei de responsabilidade fiscal. Por que que, para algumas funções, é tão difícil atrair candidatos? Porque eu me lembro, Juliana, que há umas duas décadas, aproximadamente, era um privilégio a pessoa trabalhar no serviço público, fosse municipal, estadual ou federal, pelas inúmeras garantias, estabilidade. E quando a gente fala isso, nós estamos falando em condições normais, daquelas pessoas que trabalham dentro da normalidade. Não estamos falando de gente que acaba tendo deslizes disciplinares e problemas de outras naturezas. Em condições normais, é uma ótima carreira importante, né? Ah, mas não tem fundo de garantia. Então, tinha uma série de... Todo mundo queria ir para o serviço público. Hoje, já me parece que não é tão assim, né? Tanto que, para algumas categorias... Por exemplo, pediatra teve dificuldade... É, bastante. ...de contratar pediatra. E outras funções aí que eu não me lembro agora. Mas, por que que isso aconteceu aí ao longo do tempo? Por que que nem todo mundo hoje quer ser servidor público? É, por exemplo, a gente tem 182 funções diferentes no município, tá? Então, existem algumas, como topógrafo, por exemplo. É difícil a gente ter pessoas que se formam nessa área e aí venham concorrer no município. Existem algumas que sequer, então, tem formação, o número de profissionais formados, né? Suficientes para prover. Mas também existe, por exemplo, no caso do pediatra, né? Eu não posso estabelecer aqui uma relação de causalidade para te dizer, ah, eu acho que é por causa disso. Mas existem muitos fatores que têm correlações positivas com essa situação. Então, a primeira delas é justamente o número de profissionais que se forma, que é um, né? A gente sabe que é uma situação que não somente no município de Londrina, mas a nível de Brasil e até da iniciativa privada está difícil de contratar. Mas houve uma época, Fernando, que a gente conseguia reter mais esse profissional. E essa época, ouso dizer, que ela foi antes de 2001. Por quê? Porque até 2001, quem entrava no serviço público se aposentava pela paridade. Então, havia um mecanismo de retenção, né? Que o serviço público tinha ali em relação à iniciativa privada. Era mais interessante para esse profissional. Por mais que ele ganhasse melhor na iniciativa privada, era mais interessante que ele permanecesse no serviço público para se aposentar melhor. E isso mudou. Isso foi mudando com as reformas previdenciárias. Várias reformas vieram depois também. Então, existem vários fatores que a gente consegue fazer leitura e identificar. E aí, cada função tem alguma correlação. Particularidade, né? Particularidade. Outra coisa, Juliana. Dentro do serviço público, não se entra exclusivamente por concurso, né? Tem também os chamados cargos de livre nomeação, cargos comissionados, né? Tecnicamente, eu não sei se chama cargo comissionado ou de livre nomeação. Que o prefeito nomeia. Por exemplo, você é funcionária de carreira, servidora de carreira, mas o prefeito te nomeou como secretária, que é um cargo de confiança dele, né? Sim. Quantos cargos hoje o prefeito tem na mão para poder fazer essas nomeações? É, a prefeitura de Londrina, ela é uma exceção aí, tá? Dos entes que a gente vê, porque outros entes aqui vizinhos chegam a ter até 400, né? Cargos comissionados e tal. E aqui na prefeitura, isso não passa de 80, se não me engano. Então, a gente não tem... Eu não saberia te falar agora o número exato, né? Mas a gente não tem muitos cargos comissionados. Entendi. E são cargos de livre nomeação e exoneração, né? Lógico que sempre nomeados para questão de chefia, assessoramento e direção, que é o que dispõe a Constituição. Mas aqui em Londrina, diferente dos outros entes, nós temos essa peculiaridade de ser uma cidade que tem o menor número de cargos comissionados em relação a outras. Existe essa possibilidade, como você falou, por exemplo, o servidor de carreira, assumir também um cargo comissionado. Tem vários ali, né? Tem. Então, assim, o que a gente nota da gestão do prefeito Marcelo Bellinati é que ele pegou em pastas que são mais complexas tecnicamente e colocou ali pessoas que já tinham afinidade com o objeto. Então, esse é o caso da Capsmel, esse é o caso da Fazenda, do RH, da Controladoria. Então, são pastas que são bem técnicas e que ensejam um certo tipo de conhecimento. Isso é muito importante, né? Porque quem já conhece toda a legislação, né? Todo o arcabouço, até a Procuradoria Jurídica também, a gente, a Procuradoria Geral, né? Do município lá. Enfim. Bom, eu sei que isso é muito complexo, é muito difícil para a gente explicar aqui para o nosso telespectador. Ah, mas por que que escolhe? Tem aí uma série de questões. Eu sempre coloquei que o critério número um era competência, né? O critério número um, competência. Competência aliada à confiança. É, porque são cargos absolutamente de confiança do prefeito. E o prefeito foi eleito para quê? Ele foi eleito para dirigir a cidade, né? O cidadão deu a ele, prefeito, você faz, entre aspas, o que a lei deixa você fazer. O que você quiser, mas o que a lei deixa você fazer. Então, eu acho que é uma coisa muito importante isso, né, Juliana? Vocês que estão lá no primeiro escalão, você, o Fábio Cavazotti, o Felipe Machado, é o João Carlos Pérez, que é servidor de carreira e tantos outros que já passaram por ali. Existe ali dentro algum tipo de atrito entre quem é concursado e quem não é concursado? Eu acho que o servidor público, e agora eu vou falar como servidora que eu sou, né? Muitas vezes eu costumo usar um termo assim de comportamento de gueto, que é aquela coisa de, ah, somos servidores, né? Então, a gente tem essa linguagem e aí, de repente, a gente tem no serviço público, Fernando, para tentar explicar isso que eu vou falar, uma diferença gritante em relação ao privado naquilo que você pensa na pirâmide. No privado, você tem lá um chefe na pirâmide e quando a coisa não está certa, ele troca a parte de baixo, né? E aí, no público, você tem a parte de cima da pirâmide sendo trocada de 4 em 4 anos. E quem fica é o servidor público. Então, o servidor público, ele gera aquela cultura do local, ela é gerada estritamente pelo funcionalismo público, né? E aí, quando entram as gestões, eu acho que elas enfrentam essa questão da cultura ali, do servidor público, que já está instaurada ali, de certa maneira, né? Perfeito. Existe, não que exista uma relação de conflituosa, nada disso, mas realmente existe um comportamento de quem já está ali, né? Que é o servidor. Perfeito. Porque para quem chega de fora da iniciativa privada e tem outra legislação em cima, deve se sentir amarrado, né? Que é como a gente sempre diz, né? As obras públicas, elas são amarradas, tudo tem que entrar com pedido, tem que formalizar tudo, né? Na iniciativa privada, não, né? Você está fazendo uma obra aqui, não está bom, faz de novo, contrata outro, já te manda-se embora, já chama outro, é a coisa mais simples. Mas também não é bem assim. Vamos fazer um intervalo rápido? Daqui a pouco eu quero falar com a Juliana aqui sobre a questão disciplinar dentro do município, que é rigoroso, o negócio é rigoroso. Parece que é simples, mas não é. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho